Música 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 Salve galera, eu sou o Flávio aqui Esse é o canal Flávio Mário Estou aqui na presença dele Que é o meu amigo nesse mundo Ele... Mr. Brokno Aí galera, estamos juntos Vamos lá, vamos ganhar né Vamos ganhar aqui, esse aqui é o Prokno Esse aqui sou eu, fechou Vamos começar essa merda, tamo junto Sem choro Carly, sem choro Sem choro irmão, ei Eu sempre ganho, sabe disso né Não sei, eu que mais ganhei Vamos ver, vamos ver Eu vou ganhar essa partida E eu vou ser o último a matar Vamos que bom, eu vou te lastir Eu vou usar só a 12 só Quer que eu use a 12 ou a minha automática Cara, usa a sua malharana Porque eu to na partida Se você acha da qual a amiga é Eu vou pegar a minha automática Pra valar vagabundo Ae, bicho solto Vamos começar essa merda agora, hein Cara, tu acha que é sempre que eu posso Fazer uma game play Com meu brother, aquele meu amigão aqui Tá difícil, né irmão É um cara ocupado, né Tamo junto, bicho solto Boa match Manda, vem comigo Vamos comigo Vamos comigo irmão Vem comigo mano Com a marca do cara eu vou pegar Com a marca do cara eu quero me ensinar Vou arregaçar bicho Tango down! Filha da mãe, cara! Maluca, perdi fé aqui! Meu, da travadinha lébica que não está. Enemies down! Escolhi arma errada, hein? Escolhi arma errada. Morre, seu merda! Chupa que é juro! Ele é você, Alvaro! Estou matando, né? Eu vou matar mais que você, mano! Filha da mãe, me arregaçou! Desgraçada! Filha da mãe, cara! O cara me arregaçou! Desgraçado! Levemente efeminado! Bora, Alvaro! Caraca, estou morrendo fácil aqui, cara! Desgraçado! Desgraçado! Eu tenho balinha para a família toda! Vem, Karen, vem! Rapaz chegou! Dojado! Olha, eu não toque esta partida! Ela quase até até a porta! Alvaro uns inimigos agora! Ele passou a armar aqui! Que foco! Aqui eu preparo! Caraca, mano! Aqui eu era uma filha da mãe, cara! Vem cá, amigão! Que isso, velho! Tem problema na cabeça, velho! Que isso, mano! Vem, Gustavo! Vem, Gustavo! Cara, tu matou o dobro que isso, cara! Matou o dobro! Caraca, mas também o bicho vai matar, velho! Não creio nisso, cara! Não, tu me matou dois, cara! Toca aqui! Bicho, racha! Que foi? Nada, nada! Tu tá tirando de sacanagem, velho? Eu tô bem, eu tô bem! Tu tá tirando da minha cara! Os meus amigos aqui, o Harry... O Ederson é meu aluno! E aí, esse é o Ederson! Beleza, irmão! Beleza, irmão! Já começou a porrada! Eu vou matar vagabundo, mas... Vem, você está doido! Vem, você está doido! Vem, você está eliminado! Matei três! Seis caras sem sentir a diferença! Porra, bicho! Que susto! Corre demônios! Desprevenido é mais gostoso Desprevenido é mais gostoso Oh irmão, isso é uma merda hein? Não consegue matar um carinha o gênio verde Olha lá, puxa um monte Eu também estou procurando, onde os caras para bater essa merda? E aí vamos. Contado, sim. Não, tem sim, tem sim. Você ganha só esses pontos. Caraca, eu matei muito mole afundo cara, eu matei muito verme, morre demônio. Onde é que estão esses merdas? Quem foi o vagabundo que eu comi o freg, filha da mãe? Vou dar um presentinho grego para esse filha da mãe aqui. Como é que tu mexe o míssel, cara? Eu não sei como fazer isso. O que é isso? Descosta é mais gostoso do que a filha da mãe. Vou botar aqui. Sai na frente, amor! Porra! Ficou na minha frente, cara! Foi você! Morra, desgraçado! Ficou essa luz de quem? Ficou com 12. 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 Eu amei, cara. Meio mesmo, cara. Poder tirar de um pouco mais... Meu, durou rapidinho. Durou rapidinho. É partida? Sim, eu matei uma... Seis minutos e vinte e nove. Acho todo mundo... Não me dá pau nessa merda de novo não, irmão. Por favor. Puta que merda! Eu falei que eu sou o cara que mais faço isso? Chupa, seu desgraçado! Chupa! Ah, se encerrar, meu irmão! Olha, eu falo que eu sou útil a matar! Eu não tô brincando, irmão! Eu sou bicho solto! E o que te salvou, irmão? O que te salvou? Ó, aqui ó! Vai ser 40 agora essa merda! Filha da mãe! Vamos lá, Ederson! A gente vai sair, né? A gente sai, né? Vamos sair! Isso! Agora deixa eu soltar aquela fase agora, tá? E eu vou botar na fase Fire Range Range. Que eu e o Alvaro adoramos! Fica pronto aí, Ederson! Vamos lá! Aê, garoto! Tá de volta! Vamos lá! Que bosta, meu irmão! Que bosta, meu irmão! Meu amigo aqui, ó! Esse merdinha que ela traz, joga pra caraca! Cara, eu sou bom tanto com a doze, cara! Ali é no que dá a mim! É lógico, cara! No hijack, você não é bom! Nem aqui! E o som tá tendo um bom só aí? Sim! E o som tá tendo um bom só aí? Vamos lá, irmão! Tô ficando sem bateria! Mais uma... Mais uma... Quer um caminho? Não dá! É nova geração! É verdade! É nova geração! Beleza, filho? Beleza! Que saudade de você! Opa! De boa! De boa, meu irmão! Esse aqui foi meu aluno! Porra! Aí sim! Agora sim, Ederson! O que aconteceu com o Sinfone antes? Travou aí também, Alvaro? Não! Não! Esse amador é muito merda, cara! Minha arma tá ficando pesada, não sei porquê! Minha arma é suave! Não. Tem outra pessoa aqui. É que nem esse aqui. Esse aqui, esse mesmo. Só me esconde nessa merda, isso que eu fico puto com isso. Sai pra rua, seu filho. Vem pra fora, seus filhos de cola. Vem pra fora, seu tirador de cola. Vem pra fora. Vem pra fora. Tirador de cola que foda Tá ouvindo filhão? Pô servadãozinho de freq Ah cara vai roubar freq no inferno Você babaca Tá fazendo gameplay Caramba irmão Caraca velho que merda Eu vou ter que tentar depois então Que jogo original seu louco Que jogo original seu louco Não tem jogo original Tem? Eu quero matar cara Eu to mexendo velho Ajeita aqui Caralho Que dificuldade de matar vagabundo aqui cara Caralho 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 Que jogo original seu louco Que jogo original seu louco Reloadando Para vocês amigos Sai da frente enemy Caralho Taca a mão, joga com essas pedras, toda fulgada, velho. Ah, o Edson matou por último. Matou bem, meu filho, eu tô orgulhoso. Tô orgulhoso, filho, muito orgulhoso. Em primeiro, será? Não, primeiro sou eu, é claro, né? Vamos ver, vamos ver. Olha o Alvaro, né? Porque, porra, aqui me travou pra caraca isso aqui, mano. Aqui também, cara. Aqui não travou a tela, mas bugou os jogadores. Eu acho que é o servidor, cara. É, exatamente, eu acho que é o servidor, cara. Foi o Edson, você foi terceiro. Chupa, seu merda. Tô bem, meu garoto, tô no meu... Você é uma piadinha. Vamos sair daqui. Olha, olha a puta que te pariu, seu desgraçado. Eu vou botar aqui o mapa. Vou botar a hijack. Hijack. Cara, vai ter partida, até não aguentar mais. Tá, eu vou sair daqui. Eu vou sair do bem de cá. Finaliza a minha gameplay, muito obrigado a você. Eu vou continuar, vou continuar, preciso. Peraí. Finaliza a minha gameplay, agradeço a vocês. Carinho, atenção e é fim de transmissão. Valeu. Vamos lá, vamos falar. Valeu, galera. Fiquem com Deus, e como sempre digo... Sine transmissão e chega de chorar, Harley. Valeu, fica com Deus, é nóis.